Música Falou rapazes na beleza? Bom pessoal, hoje estamos aqui no nosso segundo episódio da série de Pokédex E bom galera, vocês gostaram bastante da série, então eu vou trazer mais episódios da série, beleza? Então meu, se você gosta e quer que a série continue, por favor não esqueça de avaliar o vídeo Deixar com o seu like seu favorito aí embaixo, porque é muito importante, beleza? Bom, eu vou ser nessa ravina aqui, mano, porque meus pokémons estão mortos Bom, pra quem não conhece o objetivo dessa série aqui, ela é simples Eu tenho que completar a Pokédex com essa série, tá ligado? Tenho que completar a Pokédex Não importa como, não importa como que eu vou fazer isso Eu tenho que estar todos os pokémons disponíveis no Pixelmon no final da série aqui, tá ligado? A Pokédex inteira completa Eu acho que ninguém nunca fez isso em uma série no YouTube, velho Então mano, velho, vai ser um bagulho bem épico, tá ligado? Vai ser um bagulho muito épico Então mano, vamos apoiar, vamos mandar pros amigos aí Vamos mandar pra todo mundo, porque meu, vai ser uma série muito louca aqui no canal, velho Sério, eu conto muito com o apoio de vocês, beleza? Belezinha, 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 belezinha Tá, vamos subindo aqui, velho Ai que droga, mano Será que eu tô chegando já? É, acho que sim Acho que sim, calma Calma Ai, não fui pra superfície ainda, agora vai, agora vamos, agora vamos, agora vamos Aê Aê Tô livre, tô livrão Tá, bom Pra me começar então, velho A pegar os Pokémons, galera Eu tenho que começar a fazer Pokébolas, né? Ultra Balls Pokébolas boas, né? Então o que eu vou fazer? Olha, eu gostei desse lugar aqui, velho Eu gostei desse lugar aqui É um planão legal, né mano? É um plano muito louco, mano Nossa, que bacana Tá, então eu tenho que achar primeiramente um centro Pokémon, né? Um lugar que eu vou realar os meus Pokémons Que eu vou poder ter um PC ali Que eu vou poder fazer troca Que eu vou poder fazer muita coisa, tá ligado? Então, meu, vamos tentar achar pelas redondezas aqui alguma coisa E ao longo do caminho a gente vai pegando também Apricorne, né galera? Porque pra quem não sabe, Apricorne é o que a gente vai ter que plantar pra pegar nossas... As nossas Apricorne mesmo, fazer nossas Pokébolas, né? Então, meu, eu vou precisar muito de Apricorne vermelha e Apricorne... Vermelha não, vermelha também Mas preta, amarela e vermelha Vai ser as principais que eu vou precisar Isso daqui é Apricorne, ó Essa é rosa, por exemplo Aqui eu vou fazer uma nova Pokébola aqui, beleza? Beleza Tem uma verde aqui também, que eu vou pegar Rato tá Tá, beleza Vamos dar uma olhada pra cá Aqui, ó Mais Apricorne E cena do Pokémon? E cena do Pokémon que é bom? Opa, bambu Bambu é ótimo Bambu é ótimo Bambu é ótimo Calma Vamos dar uma olhada por aqui Caraca, não tem um cedo de Pokémon que é por aqui perto, mano É sério isso? Bom, é sério Opa, um Revive? Legal Aqui Mano, eu vou fazer uma Look Block de azar Que eu tenho uma batata podre aqui, ó Que eu vou por uma Vamos ver se dá alguma coisa de azar Vamos girar a faringa Lol Tá Tá Vamos girar a faringa Tá bom Tá bom Tá bom Tá Cadê um centro Pokémon nessa desgraça? Opa, uma Apricorne preta Já é ótimo Já é ótimo Já é ótimo Será que eu não vou achar nenhum centro Pokémon? Meu Deus, cara É só um centro Pokémon Tá, eu vou parar de procurar, mano E eu vou começar a abrir essas Look Block, então, mano Eu vou abrir essas Look Block Com o Goldin Que eu preciso de Pokébola, mano Eu preciso de Pokébola Grimber Eu preciso de Pokébolas, velho Bedrill Pig Knight Um Arcanine Que legal Opa, um TM com o quê? Vamos ver aqui Com um Blizzard Ótimo Um Gollet Nidorino Outro TM Que TM que é esse? Slug de Bomb Beleza, é um ótimo ataque também Um Venossauro Um Swampert Um Max Potio Um B-Sharp Um Soul Rock Um Electrode Coisa de Ferro Outro Slug de Bomb, mano É Pokébolas Pokébolas Boa Porque Pokébola é bom, galera Porque Pokébola a gente pode fazer LookPixel é um monte, tá ligado? Então eu vou pegar aqui, ó E vou até pegar esse Danadinho aqui, ó Um Dois O Venossauro não entrou O Swampert também não Aqui Nenhum deles vai entrar Nossa, ele quebrou tudo Meu negócio, velho Nossa, eu tô falando, velho Não vai dar certo assim, velho Não vai dar certo assim Aí a gente vai ter que fazer Realmente, tipo Coisa, velho Vamos ter que realmente fazer Ultra Ball, velho Fazer Ultra Ball Porque não vai dar mal, tipo Ficar, sabe Igual um idiota Jogando Pokébola neles Então eu vou com calma Vou com calma Nessa parte de pegar Pokémon Eu acho que eu tinha que fazer A minha team antes Eu não sei Galera, eu faço a minha team antes Ou eu vou, tipo Pegando antes Eu não sei, velho Eu não sei Eu só precisava de um centro Pokémon Pra mim colar meus Pokémonzinhos Não é pedir demais Não é Tá, vai Vamos pra cá Vamos pra cá Tá, então não tem nada Não tem nenhum Sendo Pokémon Eu tô ficando chá Eu tô ficando irritado Eu tô ficando triste Eu tô ficando triste Ah, mano Ah, mano Eu só queria uma vira Um centro Pokémon Sei lá Ah, mano Isso aí é injusto comigo É público gordinho Galera, você não acha que isso é público gordinho? Tá, tem um PID ali Eu não vou pegar um PID aí Tá ligado, Maravilha Eu não vou pegar um PID Opa Opa, calma Calma, calma, calma Batata Boa Batata 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 Vou pegar as podre também Cadê as batata podre? Tem um monte em cima da árvore Que eu tô ligado Que eu tô vendo Pega tudo Tudo é bom Caraca, não dá pegar nem as cruas Nossa, é batata pra sempre Calma O que eu vou jogar fora? Vou jogar uma vara de preço cá fora, vai Ótimo Por que eu não tô pegando mais? Nossa, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Eu tô com medo de morrer, velho Tá Eu tô com muito medo de morrer, velho Juro, eu tô com muito medo de morrer, mano Muito, 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 muito E tá sem Keep Inventure, né, galera Não tem graça jogar com Keep Inventure ativado aqui, velho Não tem graça Aí você pode se matar Faz um monte de merda, tá ligado? Nossa, jamais Tô suave Tá Vamos aqui Mano, dura que a gente não conseguiu nada, né, velho A gente não conseguiu nada nesse episódio Tipo Tipo, nada mesmo Nossa, mano Eu precisava pegar pelo menos um pokémonzinho aqui nesse episódio, né, galerinha Vou achar um ser do pokémon Que tá complicado Tá comprando Nossa, olha essa ravina Essa caverna Minha, depois eu vou vir explorar ela Tá Então, um Fearow Mais coisa aqui Beleza Ah, aqui nesse plano aqui teria que ter Mano, tem um amigo meu que ele parece esse pokémon, o Bellsprout, sabia? Tem amigo meu que ele parece isso Juro Tá É, eu não vou encontrar, velho Não vou encontrar Eu vou ter que pegar algum pokémon Eu vou ter que pegar algum pokémon aqui mesmo, velho Eu vou ter que pegar algum pokémon aqui mesmo Nossa, mano Tá bom complicado, velho Tá bom complicado, velho Tá tudo contra a gente aqui Tudo contra a gente Tudo contra a gente Nossa, olha isso Olha os senos pokémon Aleluia 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 Tá aí, o centro do pokémon tá tudo zoado Vou sair aqui, beleza Realo meus pokémonzinhos Será que eu consigo voar no meu Arteels Arteops Vamos dar uma olhada aqui Se eu consigo voar nele Ele tá desconfigurado Tá desconfigurado errado aqui, ó É next pokémon, não é? Alguma coisa assim The next part slot Aí, beleza Tá certo Aí, consigo voar Boa, boa Consigo voar já Então Então isso daqui tá nice Tá nice Aqui eu consigo voar então Arteops Nossa, ele é mó legal, né, mano Nunca tinha visto ele Nunca tinha visto ele Sério mesmo Opa Peguei aqui, ó Peguei aqui, ó Aqui, aqui, aqui Uou Beleza Bom, galerinha Eu vou acabar esse episódio por aqui Não foi, tipo, tão bom por aí nesse episódio Mas pelo menos, mano A gente viu dois iniciais lá também, né, mano Swampert e o E o Venossauro Que a gente tentou capturar Mas infelizmente, velho A gente não tem as pokebolas boas ainda Mas eu vou começar a plantar agora, ó Vou começar a plantar aqui Aqui mesmo Vou plantar aqui mesmo Aqui mesmo Ó, vou fazer algumas Luke Pixelmon também, ó Vou fazer várias e várias e várias e várias E várias e várias Então eu vou plantar isso daqui Vou deixar colhendo aqui Vou fazer um baúzinho Vou ficar por aqui Me instalado um pouquinho Mas então Eu espero que vocês tenham curtido aí Pra gente ver os iniciais Então, velho Se você gostou, sabe Deixa aquele likezão maroto aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal Se inscreve no canal Se você não for inscrito Me segue no Twitter E no Snapchat Demorou, galera? Então é isso aí, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo pra vocês Um abraço E... E...